Salut et bienvenue! Seja muito bem-vinda, bem-vindo a essa nossa nova aula do aquecimento para o nosso evento que começa na segunda-feira. Eu tô super feliz porque eu gosto desse, não só eu gosto do aquecimento, né, mas eu gosto demais do evento onde eu consigo te mostrar o passo a passo para que você fale o francês com confiança e com naturalidade em seis meses ou menos. Se por acaso você tá aqui e ainda não se inscreveu no evento, o link para você se inscrever está na descrição desse vídeo, então dá uma olhadinha na descrição que você vai encontrar um link, é só você entrar nessa página e deixar o seu nome e seu e-mail. O processo é super simples, não demora nem três minutos se você não fizer agora, provavelmente você vai esquecer. Mas o que a gente vai fazer na nossa aula de hoje de aquecimento? Eu quero te mostrar exatamente o que você deve fazer para incluir o francês na sua vida com 15 minutos por dia. A gente tem trabalhado, você tem visto que ao longo das nossas aulas, cada aula é um passo a mais rumo à ativação do francês, para que você realmente se sinta a cada dia mais à vontade, não só para participar do evento, mas para tirar o maior proveito dele. Então meu objetivo aqui é já colocar você nos trilhos da ativação do francês. Bom, bienvenue, né, a gente tá começando sempre com nossas boas-vindas. Será que é possível mesmo trazer o francês para a sua vida de uma forma que você consiga evoluir no idioma? Porque uma coisa é você ter contato com o francês, como eu vejo muita gente tendo contato com o francês por aí. Outra coisa é que esse contato faça você entrar nos trilhos da ativação. Esse contato faz você realmente evoluir na língua francesa. Lembrando que a ativação do francês é o único caminho possível para você falar francês com confiança e com naturalidade num tempo tão curto como seis meses e às vezes até menos. Na aula de ontem a gente viu como construiu um cronograma, o cronograma da ativação do francês. A gente viu lá as quatro competências, a importância de ter essas quatro competências, eu dei exemplos de coisas que você pode fazer. Mas hoje a gente vai mais longe ainda, para que você inclua o francês na sua vida de uma forma longeva, nossa gente, que palavra, mas o que eu quis dizer é, de uma forma que você consiga manter esse contato com a língua francesa, que não seja uma coisa esporádica, e ainda que esses dias você já consiga começar a ativar o seu francês. É claro que se você juntar o conteúdo da aula 1, da aula 2, da aula 3, né, desse aquecimento, você vai ter um resultado ainda mais eficiente. Então, junta aqui a nossa aula de ontem, se por acaso você não viu a aula de ontem, ela está disponível, você consegue assistir, tá bom? E se você não sabe quem eu sou, eu m'appelle Elisa Truchon-Fingerman, esse é o meu nome completo, eu sou franco-brasileira, minha mãe é francesa, meu pai é brasileiro, e eu nasci e cresci entre as duas línguas e as duas culturas. Isso quer dizer que em casa a gente comia feijão com ratatouille, isso quer dizer que em casa a gente começava a frase numa língua e terminava em outra, e que eu sempre acabei transmitindo a língua e a cultura para as pessoas, francesa, né, e brasileira também, mas francesa aqui no caso. Então, eu, há mais de 15 anos eu sou professora, mais formalmente, né, professora de francês, eu sou a criadora desse método que se chama francês ativo, e esse mesmo método já fez com que mais de 10 mil pessoas ativem o seu francês, o que é spronged, porque hoje em dia essas pessoas, elas estão ao redor do mundo, tem muita gente na França, no Canadá, na Suíça, na Bélgica, e mesmo pelo Brasil todo, ou em Portugal, ativando o seu francês, usando o francês de verdade, e não só colocando na parede que fala francês, sabe, e na verdade nem fala. Então, esse é o seu futuro se você ativar o seu francês, você vai poder usar, viver a língua francesa. E aí eu já contei alguns detalhes a mais, né, vou contar alguns outros. Eu sou apaixonada por fazer você dominar a pronúncia do francês, por você perder o medo de falar francês. E tem uma coisa que eu não contei, só que hoje eu tô fazendo outra coisa, então, falo uma coisa e faço outra, mas tudo bem. Eu sou viciada em café especial, apesar de que hoje tá meio frio, e eu tô tomando um chazinho aqui, inclusive um chá francês, que se chama Verveine, e aí pra quem é curioso, eu vou até escrever aqui. É uma tisana, na verdade, né, pra ser bem exata. Tisana é aquele chá sem cafeína, né, e aí, uma tisana de Verveine, que é uma plantinha que, meu, os franceses têm isso no jardim, muitas vezes, e consomem demais, inclusive essa minha mãe que trouxe pra mim. Bom, agora vamos ao que importa e ao que interessa. D'accord? Deixa eu só pôr aqui certinho. Pronto. Como falar francês em seis meses ou menos? Se você tá acompanhando essas aulas desse aquecimento, você já sabe que a gente tá trabalhando essas quatro coisas. A sua mentalidade pra você realmente fazer isso, porque se você vier com a mesma mentalidade, que talvez você já tenha tentado aprender outros idiomas, ou francês, ou a mentalidade padrão, a gente pode chamar assim, que é aquela mentalidade que acha que é impossível falar um idioma em seis meses, que é difícil, que é penoso, que francês é só pra quem é chique. E, na verdade, você pode ser tudo isso, né, graças à língua e à cultura francesa. Mas a gente precisa primeiro de uma mudança de mentalidade. Porque se fosse com qualquer mentalidade que fosse possível, qualquer pessoa estaria aí fazendo isso. Você sabe muito bem que não é o caso, mas você pode, sim, falar francês em seis meses. Não é nada muito de outro mundo. São pessoas absolutamente normais e você pode também. É só a gente começar a alinhar, e é o que a gente tá fazendo aqui nesse aquecimento. Outro ponto, é claro, que é o conhecimento. Você precisa ter conhecimento sobre a língua francesa. Na aula de hoje e na aula de amanhã, a gente vai falar bastante sobre essa palavra aqui, conhecimento. E aí você precisa colocar em prática. Tá em vermelhinho, porque hoje você tem uma coisa que a gente vai fazer, é a prática. E precisa de ação. Se você não entrar em ação, não adianta 10 milhões de aulas da Elisa que você assista. Não adianta você descobrir tudo sobre a ativação do francês. Quem tem que fazer alguma coisa é você. Eu tô aqui pra te estimular, te provocar, te tirar um pouco da sua zona de conforto pra você fazer. Mas você precisa fazer, combinado? Então, já faz o seguinte. Escreve aqui nos comentários, combinado ou... Não, escreve combinado. Vamos simplificar por enquanto. E aí, você escreve combinado aqui, porque eu quero ver se alguém... Se pelo menos uma pessoa escrever combinado, eu continuo a nossa aula, o nosso momento aqui. Porque tem muita coisa pra rolar ainda hoje. Você sabe que toda aula eu jogo um mantra. Espero que você esteja escrevendo combinado aí, hein? Eu jogo aqui um mantra. O que seria um mantra? O que vai guiar a nossa aula de hoje? E aí, agora eu tô colocando em francês e em português, né? A nossa frase do dia é... O resultado vem de um hábito bem plantado. A gente fica muito pensando, nossa, como é incrível fulano de tal que fala tantos idiomas, que fala francês, que fala tão bem, como é maravilhoso, tal, outra pessoa que faz sei lá o quê. O que a gente, às vezes, não percebe é o hábito que essa pessoa plantou, regou, cuidou, cultivou ao longo do tempo. E aí, o resultado vem. Mas não existe mágica. Existe método. Então, esse hábito, a gente pode construir. E é disso que a gente vai falar hoje. Em francês, essa mesma frase vira... Le résultat vient d'une habitude bien plantée. Vou repetir pra você gravar, repetir comigo. Le résultat é o resultado. Bom, você tá vendo que as palavras entre o francês e o português são bastante parecidas, né? Você olha o que tá escrito em branco, o que tá escrito em amarelo. Você vai perceber que tem bastante semelhança. O que mais vai mudar entre o francês e o português... Claro, alguns detalhes, algumas palavras vão ser bem diferentes, mas o que mais vai mudar é a questão da pronúncia. E aí, você já sabe. Na nossa semana que vem, tem uma aula especial sobre esse assunto da pronúncia. Bora lá! Então, eu falei pra você que a gente ia falar sobre conhecimento. O que a gente vai falar sobre conhecimento e por que é tão importante a gente se deter um pouco sobre esse assunto? Porque existe uma grande diferença entre aquilo que é informação e aquilo que é conhecimento. A informação... Deixa eu aumentar, senão eu vou ficar muito pequeno. A informação, você acessa o dia todo. Você acessa nas redes sociais, você acessa no jornal, você acessa no rádio, você acessa na televisão. Mas nem só nesses meios de comunicação. A gente é bombardeado por informação constantemente. Não só porque a gente tá na era da informação, mas a gente... Até estamos mudando de era, mas principalmente porque tudo é informação. As cores são informação, os objetos são informações, as pessoas são informações. E, graças a Deus, você não retém toda a informação. E é muito louco, porque muita gente fala assim, Ah, o que que acontece que eu esqueço tudo que eu aprendo? Porque você está ficando no plano da informação. Como que eu faço pra não esquecer aquilo que eu aprendo? Eu preciso transformar essa informação em conhecimento. E o que seria o conhecimento? Conhecimento faz parte de você. Ninguém vai tirar isso de você. Porque conhecimento é uma aptidão que você adquiriu a partir de uma informação que você acessou. Vamos lá. Talvez tenha parecido complicado. Você acessou uma informação. Essa informação, se você não fizer nada com ela, ela vai continuar sem a informação. E daqui a pouco o seu cérebro vai fazer um trabalho de limpeza necessário para a sobrevivência. Em que ele vai esquecendo aquela informação e pronto. O conhecimento é quando você tem acesso a uma informação. Aquilo parece útil pra você. E você precisa fazer algo com aquela informação. Esse fazer algo com essa informação, que é o que de fato dá a utilidade da informação, vai fazer com que aquilo meio que se impregne no seu corpo, faça parte do seu corpo, vire você, e assim você não esquece mais daquilo. É por isso que eu digo, informação são os livros na estante. Conhecimento é aquilo que eu apliquei. E é por isso que eu digo também, informação tem zilhões e zilhões de coisas sobre francês, nas redes sociais, na internet, em qualquer lugar. Você pode comprar livros. Mas aquilo que de fato você colocar em ação, é aquilo que vai virar o seu conhecimento. E se você tá aqui comigo, hoje, é porque você realmente quer transformar o francês, não em informação, mas em conhecimento próprio seu. Pra que nunca mais ninguém tire isso de você. E que seja um recurso da sua vida. Isso não só, aliás, nem só é um recurso, mas é algo que você é. O francês passa a ser você. Você é alguém que fala francês. Pareceu muito maluco esse assunto? Mas ele é essencial. Pra que você pare de gastar tempo consumindo informação aleatória. Sem saber o que fazer com aquela informação. E que você passe a gastar pouco tempo, a dedicar pouco tempo, mas um tempo efetivo, transformando a informação que você tem acesso com o francês, em conhecimento, pra você poder usar em qualquer situação. Imagina, por exemplo, que se você chegar em um hotel, num restaurante, em um país de língua francesa, você vai conseguir se comunicar. Imagina que se você passar por um perrengue em um país de língua francesa, perdeu o passaporte, ficou doente, você vai conseguir se comunicar. Se você já mora em um país de língua francesa, você vai conseguir passar entrevistas de emprego, acompanhar os seus filhos na escola, fazer amizades em francês. Você não precisa mais ser refém de ficar só amigo de quem fala português, que é maravilhoso, mas que, ao mesmo tempo, faz com que você sempre fique em meio à parte da sociedade. Você terá a capacidade de ler um livro em francês, de assistir séries e filmes em francês, de se comunicar com quem você quiser, e de simplesmente dizer, eu falo francês. E isso vai passar a fazer parte da sua personalidade. Mas então, como que eu faço pra transformar informação em conhecimento? A gente vai entrar aqui em um assunto super importante, que é o assunto da revisão. Como assim, Elisa? Ai, revisão parece uma palavra tão chata, não parece? Eu posso ser sincera com você? Eu sou uma pessoa que a vida toda foi muito ruim de revisar. Eu era boa de ir bem na matéria se eu prestasse atenção. Mas ficar revisando parecia pra mim, e eu não sei se com você também é assim, mas parecia pra mim que eu ia ter que ficar refazendo, fazendo novamente as mesmas coisas que eu já tinha feito. E aí me parecia uma perda de tempo. Só que vamos entender aqui. Como que as pessoas, em geral, costumam revisar algum conteúdo que elas tiveram acesso? A informação que elas tiveram acesso? Elas revisam de uma forma que eu chamo de forma passiva da revisão, que era o que eu também fazia antigamente, tá? Revisar um conteúdo, ah, isso aqui eu já falei, mas a gente, em geral, lê o conteúdo e lê as anotações. Ou seja, lembra que a gente falou das quatro competências, que tinha duas mais passivas, duas ativas? Às vezes, também, a pessoa pode ficar ouvindo uma aula, ou reouvindo uma aula. Só que isso faz com que você não esteja fazendo nada com aquela informação. Você teve acesso àquela informação, mas a probabilidade de você esquecer daquilo daqui a dois dias, gigante. Por quê? Porque o seu corpo precisa sobreviver. Eu lembro que eu estudava física, química, não entendia agulhufas daquele negócio. Inclusive, eu nem fazia os exercícios, porque eu não entendia. Eu fazia o mais rápido que eu pudesse só para me livrar do assunto. E é a mesma coisa que acontece com muita gente em francês. Ah, eu vou revisar os tempos do passado. Aí, começa a estudar tempo verbal, solto, como se aquilo fosse fazer sentido. Só que aquilo não faz sentido nenhum. Daqui a dois dias, você vai esquecer. O que seria, então, a gente fazer uma revisão ativa? Já peço desculpas, porque muita coisa escrita aqui no meu slide, mas eu vou fazer um resumo aqui para você, você vai anotando. Inclusive, vai me contando aqui nos comentários, para mim é muito importante receber o seu feedback, se você está acompanhando, se está fazendo sentido para você. Porque agora você já sabe que a sua missão é transformar informação em conhecimento. Vamos lá. Eu começo a falar muito, me dá uma sede. Revisão ativa. Então, na revisão ativa, você faz algo. Você faz alguma coisa com aquela informação. E isso é o que vai te permitir fazer com que a informação, se transforme em conhecimento. É assim que a gente diminui o risco do esquecimento. Por exemplo, vou te dar alguns exemplos do que você pode fazer. Criar frases por escrito com as palavras, com os verbos, com as expressões novas. Então, ao invés de você ficar repetindo as palavras, verbos, enfim, qualquer coisa nova que você aprendeu em francês, você vai usar aquilo. Criar o seu exemplo. Não só anote os exemplos que você viu por aí. E releia aqueles exemplos. Isso pode fazer parte até. Mas mais importante do que isso é você usar aquelas palavras, expressões e verbos. Outra coisa que você pode fazer, a gente fez uma aqui de escrever, hein? Segunda coisa, gravar áudio lendo em voz alta as frases escritas. Ou seja, você pegou, escreveu frases que você mesmo inventou, ou que tentou inventar, muda um elementinho. Aliás, eu vou te mostrar. Deixa eu já dar um spoiler também. No evento da semana que vem, que se você ainda não se inscreveu, você deveria se inscrever. O link está aqui embaixo. E é grátis. Eu vou te mostrar uma técnica, que se chama técnica da derivação, que vai ser perfeita para você criar frases, inclusive. Então, não perde. Isso vai estar na terceira aula. Não perde essa aula. Então, você vai gravar áudios depois de você lendo em voz alta essas mesmas frases. As mesmas frases que você criou. Você vai começar a gravar. E aí você pode se ouvir. Se for muito ruim para você se ouvir, não se escute no começo. Mas depois você vai se habituar com a sua voz. Isso é importante, porque vai fazer você treinar a pronúncia. Vai fazer você ter a percepção dos sons do francês. Você pode comparar o seu antes e o seu depois. É um exercício maravilhoso. Próxima coisa. Usar em situações de conversa. Se você tiver já a oportunidade de falar com pessoas em francês, de estar em um país de língua francesa, sei lá, qualquer pessoa com quem você for falar em francês, tenta antes desse momento pensar, hoje eu quero usar esta palavra, esta expressão. Isso vai fazer com que você fique com aquela palavra, aquela expressão na cabeça e tente usar. E ao usar, você transforma informação em conhecimento. E outra coisa que você pode fazer é explicar para pessoas. Eu lembro que quando eu comecei a falar espanhol, eu tinha uma amiga que gostava muito de espanhol também. Aí eu contava tudo para ela. Ai, hoje eu aprendi tal expressão. Isso é maravilhoso, porque a gente usa, a gente torna aquilo útil. E de novo, a gente transforma informação em conhecimento. Você está percebendo que o caminho da ativação é o caminho de usar o idioma? Então, vamos lá. Mas a Elisa falou que na aula de hoje, a gente ia saber como é que a gente faz para, em apenas 15 minutos por dia, realmente conseguir fazer alguma coisa. O que eu faço em 15 minutos por dia? E eu gosto de falar que tem uma palavra-chave, que é essa aqui. Como criar um ritual com o francês? Essa é uma das ferramentas mais poderosas, mais potentes para a sua transformação, que é a rotina. Só que não aquela rotina chata, tipo, Ai, meu Deus, eu faço tudo sempre igual. Todo dia ela faz tudo sempre igual. Não, você não vai fazer sempre tudo igual. Mas você vai ter pequenos rituais com a língua francesa. O que seria ter um pequeno ritual? Eu falei para você no começo da nossa aula de hoje que eu sou apaixonada por café especial. Quando eu não estou tomando um cafezinho especial, eu estou tomando um chazinho quentinho. Isso passa a ser um certo ritual para mim. Algo que me conecta comigo mesma. O francês precisa começar a se transformar nisso na sua vida. Porque quanto mais você consegue, de certa forma, ritualizar o francês, fazer com que o francês seja algo que te reconecta a você mesmo, é muito mais fácil você manter o hábito do francês na sua vida. Está parecendo um papo de louco? Espero que não. Se você está gostando dessa ideia, escreve aqui ritual nos comentários. E fato é que não há resultado. Não existe resultado no mundo sem rotina. Às vezes a gente fica se perguntando, mas o que vem primeiro? O resultado ou a rotina? A gente olha aquelas pessoas que são ótimas em fazer exercício físico, e aí a gente não sabe mais se a pessoa gosta muito da rotina, e aí vem o resultado, ou se ela é tão viciada no resultado, que aí a rotina fica mais fácil. Talvez seja um enigma que a gente nunca descubra. Mas o fato é que se você conseguir trazer o francês para a sua vida, de uma forma que te conecte com você mesmo, e eu já vou te explicar como fazer isso, é mais fácil você manter o contato com o francês. E se você mantém com constância o contato com o francês, o resultado vem. É impossível ele não vir. E quando eu falo contato com o francês, lembra disso, hein? A gente falou disso ontem. Não é só ouvir o francês. É também você falar, é também você escrever, é também ouvir, é também ler. Então é a gente fazer as quatro competências mesmo, tá? Continuando. Aí eu falei para você, mas tá, mas como que eu vou fazer isso, né? O que é mais fácil manter? Uma rotina imposta, de fora, que te desconecta da sua vida, ou um ritual que te reconecta com você? Vou te dar um exemplo de rotina imposta. Eu lembro que eu fazia aula de inglês, e eu era adolescente, né? E aí eu tava fazendo alguma coisa, ó lá, eu servindo chá aqui no meio da aula. Eu tava fazendo alguma coisa, e eu tinha que parar, porque tinha dado a hora da aula de inglês. E eu tinha que ir a pé, ali eu ia andando devagar, porque eu achava que ela ia um saco. Aí eu nunca tinha feito a tarefa. Não sei se vocês já se reconhecem em alguma situação de aprendizado de idioma assim. Enfim, aquilo claramente era tipo um... Parecia que fazia esse barulho, assim. Me arrancava da minha vida. Eu tinha que parar a minha vida pra estudar inglês. E era um horror. E aí o que que acontece? Porque anos e anos e anos eu não conseguia falar inglês. Também conto mais detalhes disso mais pra frente pra você. Mas eu não sei se isso já te aconteceu com o idioma, com qualquer outra coisa. Mas isso não deve ser assim. Se você conseguir trazer contatos com o idioma, com o francês, que te dêem prazer, que sejam prazerosos, que te encham de energia, você nunca vai se sentir se desconectando da sua vida. Ao contrário, o francês vai passar a ser cada vez mais necessário porque ele te reconecta com você. É como quando a gente tem um hobby. É como quando a gente tem... Quando a gente tá apaixonado. Quando a gente tá apaixonado, a gente sempre acha tempo pra ver o outro. Não é? Não sei se você já ficou apaixonado, mas eu lembro, né? Só me apaixonei pelo meu marido. Tô brincando. Mas eu lembro de realmente ficar pensando naquilo o tempo todo. E aí, às vezes, parece meio estranho. Porque parece que eu não tenho tempo de ficar pensando naquilo o tempo todo. Mas é um processo natural. Por isso, a gente precisa buscar esses rituais que fazem sentido na sua vida. E não existe a receita do bolo. Alguns exemplos. Você pode achar que isso não tem nada a ver com o francês. Mas tá completamente ligado. Ai, não. Eu não pus aqui. Eu vou te dar alguns exemplos do que você pode fazer. Digamos que você seja uma pessoa que gosta muito de cozinhar. Que tal você começar a procurar receitas em francês? Pois é. Você não tinha parado pra pensar nisso? Então, nisso, você vai descobrir vocabulário, vai ver pessoas falando, vai te dar vontade de cozinhar aqueles pratos, vai se aproximar da língua e da cultura. Ah, não, Elisa. Eu odeio cozinhar. Essa ideia foi péssima. Mas se você gosta de ler, por que você não começa a ler em francês? Ah, mas eu vou entender tão pouco no começo. Mas quando aquilo se tornar um hábito, você vai entender cada vez mais. Ou se você gosta de futebol. Por que você não pesquisa sobre futebol internacional em francês? Ou se você gosta de games. Por que você não começa a jogar os seus games em francês? Ou então, por que você não pesquisa sobre um universo gamer em francês? O que quer que você goste, não interessa o que é. Pode ser de qualquer tipo de assunto. Pode ser um assunto mais intelectual, artístico, pode ser científico, pode ser o assunto que for filosófico, técnico, fotografia, o que for da sua profissão, ou de um hobby, ou você está grávida e quer saber como é que você vai cuidar dos seus filhos. Essas coisas que são importantes para a gente, você começa a fazer em francês. Isso vai começar a te conectar com a língua francesa. Porque você quer descobrir aquele assunto. E à medida que você se conecta com a língua francesa, você cria um ritual do francês. Você pode conectar, inclusive, com pequenas coisas que você faz. Ao momento que você toma um café, um chá, o momento que você acorda e que você tem um tempinho para você, se isso acontece, ou o momento antes de dormir, o momento, esses seus momentos, que você transforme eles com, e graças, a língua francesa. Uau! Nossa aula hoje foi um pouquinho mais longa, mas espero que você tenha gostado. A gente está aqui, e continuei deixando a aula dois, a gente está aqui na nossa aula quatro, do aquecimento para o nosso evento, a gente está buscando trazer o francês para a sua vida, para que no dia que começa o evento, que é na segunda-feira, você tenha o passo a passo para falar francês com confiança, com naturalidade, que você esteja alinhado, alinhado com a mentalidade, a ação, aquilo que você precisa fazer. Assim, você vai conseguir colocar em prática para transformar a sua vida com o francês. Mas não pense que acabou, porque está faltando um pouco de francês na nossa aula de hoje. Então, eu quero que você comece a dizer em francês o que você vai fazer com o francês hoje. Deixa eu só dar um gole aqui. Hoje, hoje significa hoje. Essa palavrona aqui, hoje. E a gente fala assim, hoje. Hoje. Hoje eu vou ler, ler, não sei se você já tinha aprendido, escutar de la musique, escutar música, ver um filme ou série, fazer la cuisine, fazer la cuisine, en francês. Então, aqui eu coloquei quatro exemplos, mas eu queria que você buscasse escrever no seu caderno, gravar um áudio, o que você vai fazer hoje em francês. presta atenção, bora lá, e já começa a me seguir em todas as redes sociais, eu chamo a Veclizar em todas elas. E se você ainda não se inscreveu aqui, aproveita, se inscreva e ative as notificações. A gente se vê amanhã para mais uma aula de aquecimento. Um gros bisu e a très bientôt. Aujourd'hui, je vais te dire au revoir. Bisu, tchau, tchau.